Bom dia, senhores e senhoras, aqueles que compõem o Bombeiro Militar. Quero saudar, em nome da mesa, o colega deputado de Henrique, o único bombeiro que é deputado nesta casa. Em seu nome, saudar toda a mesa. Muito me honra fazer parte do rol dos deputados federais, autores da presente homenagem às vítimas do desastre de Brumadinho e a todos os envolvidos no seu socorro, especialmente aos militares do Corpo de Bombeiro do Estado de Minas Gerais. Numa grande união de forças, costumeira entre esses profissionais pelo país afora, eles vêm exercendo uma tarefa hercúlea e incansável na procura pelas vítimas do rompimento da Barragem 1 da mina Córrego do Feijão, ocorrido no dia 25 de janeiro em Brumadinho, localizado na região metropolitana de Belo Horizonte. Hoje, quinta-feira, 14 do 3, completam 49 dias de buscas constantes, exercendo as suas atividades do raiar do dia até a noite e, muitas vezes, virando à noite. O trabalho desses valentes, imprescindível à sociedade, é honrado, louvável, mas também muito perigoso. É exercido sob condições extremas e degradantes. São terrenos instáveis, com chance de novos desmoronamentos, movimentações de rejeitos, partes retorcidas e inseguras de grandes maquinários e prédios. São galhos, risco de contaminação, vazamentos, explosão de gás, mau cheiro, ataque de inseto como mosquitos e abelhas e as intempéries climáticas, desde as altas temperaturas na superfície até as baixas, quando imergido nos lamaçais, tendo que usar até roupas de neoprene. Uma das mais atuais ameaças foi a forte chuva de domingo à noite, do dia 10 de março. Os bombeiros só conseguiram retomar os trabalhos após uma criteriosa avaliação dos danos causados pelo aguaceiro, que provavelmente poderá se repetir, pois o mês de março faz parte do período com os altos índices pluviométricos da região. Enfim, a situação é insalubre e desgastante. O cenário segue como uma verdadeira zona de guerra. E como em toda guerra, há as vítimas. No início, os socorristas buscavam os sobreviventes. Os esforços foram enormes. Horas seguidas, extenuantes, com concentração nas áreas que apresentavam maior chance de haver gente refugiada ou encoberta. Foram 395 pessoas localizadas do que integraram a lista de desaparecidos, fora alguns animais. Agora, infelizmente, já arrisco a própria vida atrás de vestígios dos desaparecidos, dando assim algum consolo às suas famílias, possibilitando-lhes uma última e digna despedida dos seus entes queridos. Segundo os dados mais recentes do próprio Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de Minas Gerais, o número de mortos nessa tragédia subiu para mais de 200 vítimas e seguem 107 pessoas desaparecidas. Os trabalhos não param e nem podem parar. Enfim, são nossos heróis modernos, sempre atuando em prol dos necessitados e ameaçados. Os bombeiros são os responsáveis pela concessão da última esperança que nos é permitida. São auxílio certo no momento de maior desespero. Garanto que aqui todos sabem que é só discar o 193 que o socorro vem. Todo esse esforço nos faz lembrar de exemplos outros, como alguns ocorridos no nosso estado natal de Pernambuco. Lá, igualmente, testemunhamos a prestimosidade dessa valorosa e determinada profissão que é exercida não por super-homens, mas cidadãos comuns e abnegados, que treinam corpiamente para assegurar a assistência ao próximo nos momentos de calamidade. Citamos de cabeça os casos das grandes incêndios que atingiram principalmente a zona da Mata Sul pernambucana, como as de junho de 2010 e maio de 2017. Uma das recordações mais marcantes no noticiário pós-dilúvio foi precisamente a participação dos bombeiros e outros profissionais socorrendo os feridos, auxiliando os desabrigados e procurando os desaparecidos. E, claro, há outro evento que particularmente muito marcou a mim e a minha família, as buscas ininterruptas após o desastre aéreo ocorrido em área residencial do bairro do Boqueirão, em Santos, no dia 13 de agosto de 2014. Nesse acidente morreram sete pessoas. Morreram dois pilotos e cinco passageiros, incluindo o meu pai, o candidato à presidência do Brasil, Eduardo Campos. Os bombeiros do sexto grupamento sediado no posto do bairro Gonzaga, no mesmo município paulista. E aqui eu quero deixar um agradecimento de maneira muito especial a todos os bombeiros do Estado de São Paulo que, naquele momento, dedicaram suas vidas a fazer parte daquela operação. Foram os primeiros a chegar ao local do acidente. Como sempre, foram incansáveis. Trabalharam ininterruptamente por 32 horas na procura por sobreviventes e nos destroços dos prédios atingidos. Contando também com a ajuda dos agentes da Polícia Federal, da Aeronáutica e de demais polícias. Certamente vocês sabem o quanto nos ajudaram, bravos guerreiros urbanos. Mas, mesmo assim, fazemos questão de reafirmar. Essa célula e contínua busca serviu de bálsamo e consolo para nós, familiares, diante do momento mais triste, mais difícil e indesejado. E vejam, todos esses exemplos, de forte exemplo, contaminam as mais diversas camadas da sociedade. No Brasil ou no estrangeiro, com as comoventes imagens da tragédia de Brumadinho, quando ainda tentávamos compreender toda aquela catástrofe, um jornalista espanhol chegou a lançar a ideia de conceder o Prêmio Nobel da Paz para a corporação mineira, pois ela havia conquistado, a abre aspas, simpatia e admiração dentro e fora do país, com seu exemplo de abnegação. Fecha aspas. Já aqui nesta casa, nós, deputados federais, também nos unimos aos seus esforços, bravos homens e mulheres de Brumadinho. Buscamos evitar a repetição dessa tragédia. Constituiu-se, no mês passado, uma comissão externa da qual tenho orgulho de fazer parte integrante, destinada a fazer o acompanhamento e fiscalização das barragens existentes no Brasil, em especial, acompanhar a investigação relacionada ao rompimento da barragem do Corrego do Feijão. Tenho a convicção que todos os seus membros seguirão esse exemplo de trabalho empático, perseverante e incansável. Como diz a pequena Helena Silva, de 10 anos, em poema enviado para os bombeiros participantes das operações, são vocês, abre aspas, os verdadeiros heróis de Brumadinho, pois no meio da tristeza, com tanta lama e destruição, salvaram vidas e tentaram, dia e noite, resolver o caos que ainda permanece. Dizemos até mais, são vocês, heróis nacionais e mundiais, como aqui foi dito. Meus caros, frente a tudo isso descrito aqui, com tão reiterado modelos de bravura, honradez e comprometimento com outro, temos consciência de que essa nossa homenagem é muito singela, porém, reafirmamos, esse é um preito necessário e sincero do fundo dos nossos corações. E ao lhes parabenizar, prezados bombeiros de Brumadinho, concluímos reforçando o nosso total apoio e repetindo e desejando o que lhes diz diariamente o Tenente Coronel Anderson Passos, tenham um dia seguro, sempre. Fiquem com Deus e em paz e contem sempre com essa casa do povo brasileiro. Muito obrigado. Obrigado.